Que belíssimo Salmo 105 Lembrai-vos de nós Ó Senhor Segundo o amor Para com vosso povo Lembrai-vos de nós Ó Senhor Segundo o amor Para com vosso povo Construíram um bezerro no Oreb E adoraram uma estátua de metal Eles trocaram o seu Deus Que é a sua glória Pela imagem de um boi Que come feno Lembrai-vos de nós Lembrai-vos de nós Ó Senhor Segundo o amor Para com vosso povo Esqueceram-se do Deus Que os salvara Que fizera maravilhas no Egito No país de Cães No país de Cães fez tantas obras admiráveis No Mar Vermelho Tantas coisas assombrosas Lembrai-vos de nós Ó Senhor Ó Senhor Segundo o amor Para com vosso povo Até pensava em acabar com sua raça Se não tivesse Moisés o seu eleito Interposto Intercedendo junto a ele Lembrai-vos de nós Para impedir que sua ira os destruísse Lembrai-vos de nós Ó Senhor Segundo o amor Para com vosso povo Isso aqui é uma amiga Do Shalom Uma salva de palmas a ela Uma guerreira Esses cabelos crescendo Eu sabe Moisés Manda um abraço ao Moisés E eu queria fazer um convite Se o povo deixar Ela não poderia nos ajudar No Ministério de Música? Quem aceita Levante a mão Quem aceita Levante o pé Por favor Faça parte